Começa agora o resumo de notícias do portal Mi, 15 de maio de 2019. Lenovo mostra o primeiro notebook dobrável do mundo. A Lenovo apresentou ao mundo, o primeiro notebook dobrável. Poucas informações foram reveladas, mas se espera que ele compre tudo o que foi prometido. Dois caminhões colidem de frente em Gifu. Com o acidente, entre os dois basculantes de grande porte, os dois motoristas tiveram ferimentos. O WhatsApp foi hackeado, veja o que fazer. O aplicativo com 1,5 bilhão de usuários foi hackeado, e uma parcela das contas dos usuários foi atacada. Professor é preso por ato obsceno com o colegial. Um professor do ginásio de Toyama, foi preso por pagar para sair com uma garota do colegial de Ishikawa. Colegial de Okinawa salva a garota de incêndio em Saitama. Ele poderá ser até homenageado pelo corpo de bombeiros, por ato de bravura, ao resgatar a garota, que não teve tempo de fugir do local em chamas. Guia Michelin, de Aite, Gifu, e Mi, para os gourmets. Para quem aprecia a fina gastronomia, dos restaurantes com as estrelas do Guia Michelin, já pode comemorar o lançamento da versão da região de Tokai. Pós-graduando preso por usar menor para massagem disfarçada para prostituição. Um pós-graduando, de uma das mais conceituadas universidades do Japão, foi preso por violação da lei de bem-estar infantil. Hortaliças mais baratas que no ano passado. O governo, anunciou uma lista de hortaliças que estão mais baratas, do que no mesmo período do ano passado, e informou o motivo. Universidade tem alunos estrangeiros desaparecidos. Investigação no campus de Nagoya. Nos três campus de Tóquio, são 1,4 mil alunos desaparecidos da universidade em três anos. O quarto campus investigado é o de Nagoya. Acidente com vagão fere nove trabalhadores. Uma vaga, transportando trabalhadores, se chocou contra uma árvore em uma avenida na cidade de Nagoya, deixando nove feridos. De furto a roubo, quatro estrangeiros são procurados. Um dos funcionários, percebeu os furtos cometidos pelos quatro estrangeiros. Foi atrás deles, e acabou sendo agredido, caracterizando o roubo. Motorista que invadiu Yu Shinoyi se entrega. Além de cometer o acidente, o motorista abandonou o carro no local. O foragido que estava sendo procurado pela polícia, compareceu à delegacia dias semanas após o acidente. Starbucks lança novo drink refrescante. O novo drink da Starbucks é crocante, saboroso, refrescante e aromático, perfeito para o verão. Recorde de residentes estrangeiros em Yokohama. A prefeitura de Yokohama, anunciou que pela primeira vez na história, o número de residentes estrangeiros ultrapassou 100 mil. Identificadas as quatro pessoas do carro submerso. Na terça-feira, a delegacia de Akune informou que identificou os corpos encontrados no carro, que estava dentro do mar. Aranhas potencialmente perigosas são encontradas em Hiroshima. Uma mulher encontrou uma aranha, e informou a prefeitura. Agora, outras 16 foram descobertas em Fukuyama. Almoço a 500 cienos no KFC. Quer fazer um almoço rápido, e que dê sustância. A KFC está com uma campanha por período limitado. Crescente número de empresas está evitando a contratação de fumantes. As medidas ocorrem, em meio a uma ênfase maior em promover a saúde dos funcionários. Cerca de 80% das pessoas no Japão apoiam uma mulher no trono do crisântemo. Com somente três herdeiros homens na linha de sucessão ao trono, garantir a uniformidade é uma questão importante. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.